Música Nossa, a animação de vocês me contagia Eu acordei cedo, né? Cedo nada Alguém me segurar cedo, vou chegar muito tarde Se eu soubesse, eu iria mais Nós estamos indo no parque Como que é logo, amor? Acho que é esqui, meu Parque de esqui de São Roque Esqui não é um plástico, né? É que a gente não tem neve Não é bom, né? É a melhor maneira Oi? Isso foi espirro pra quê? Eu tava puxando, ele espirro só pra ele Sai do seu corpo A música foi G Para! Saco, não passa isso! Júlia, fala Eba, eba, eba Eu tava puxando, ele espirro só pra ele Sai do seu corpo A música foi G Tá me achando uma pagona agora? Não Eu já sabia que você não ia Eu não tô indo em nada Ah, também não é muito culpa sua, né? Isso aqui é uma furada O que foi? Eu quero uma furada Só você do topográfico A gente só vai do topográfico A gente vai até aqui pra ver Dá pra tirar foto com eles? Júlia, pergunto se a gente tem foto Eu vou falar com ele Por favor, fala com ele Não, não, pera Vê lá, alguém tá tirando Então vamos lá Vê, amor Ele ficou parado, ele não fez nada No vídeo de hoje vamos aprender a como fazer uma bela receita A gente decidiu ir Mas não pode Porque é tapete De plástico Parece que ele é de banheiro Mostra mais espinho Jura Isso Pode, vai Filmei, linda Vai salvar Muito bem Muito bem Muito bem Qual é a receita de hoje? Tá descansado? A perna cansa Vai, sorria Mais força pra segurar Entende? Não tem que pensar Pera Pera Ih, não sabe Tá filmando o negócio Ai moço Eu não vou cair não, né? Tem certeza? É essa moça Alguém já caiu? Não Tá bom Hoje não Como assim hoje não? Ai moço Eu me sinto presa aqui Vai Ai meu Deus do céu Eu tô me arrependendo, amor Eu não quero mais Tá vendo? Não dói não Ai Eu tô me arrependendo, amor Meu Deus do céu Amor, acho que eu morri Ai Meu Deus, acho que depois dessa eu vou Nossa, olha o tamanho disso Eu tô tremendo Por quê? Ai meu Deus do céu Eu tô me arrependendo, amor Eu não quero mais Não dói não Vai Amor, me espera Não anda Eu acho que eu morri O que vocês acharam? Você viu o que eu fiquei gritando? Aquele dia tem do Amarelo Eu tô tremendo ainda Eu tô desesperador Agora a gente vai voltar no teleférico Ai que medo Ah, depois desse tobogã gigantesco Eu nem tô mais com medo desse negócio Mentira, tô sim E cadê meu namorado? Tá subindo Oi? Não Gente, que medo Mas pelo menos a vista é bonita Olha Você tá com medo? Júlia Júlia Eu tô com medo Júlia Por que parou? Gente, eu tô dura nessa cadeira Eu tô dura Ai caralho Por que parou? Meu Deus do céu Júlia Ai meu Deus Eu tô me arrependendo Puta que pariu Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Júlia Vai logo Não dá Não dá Por favor Júlia E vai e coloque Tira ninguém Quando você agripe e falar Você já vai tá aqui De volta Eu vou fazer isso Por favor Não dá Vai você Não dá Não dá Não dá Por favor Não dá Mas que coisa Ai meu Deus Eu sou o melhor que eu fiz por mim esse ano Ai meu Deus Ai meu Deus Júlia Júlia É hora de dar tchau Ok Que acabou Tchau Dá tchau Dá tchau Dá tchau Minê Olha Simpático Dá tchau Amor Dá tchau Amorzinho Simpático Tchau